Nesse dia 9 de novembro nós estamos inaugurando uma nova série. Essa série tem a proposta de pegar cada capítulo do Curso de Amor e compartilhar a essência do capítulo, sem fazer uma leitura, com enfoque na vivência. Ou seja, nós estamos, acima de tudo aqui nesse programa, interessados em saber como estamos aplicando as ideias do curso na vida diária, como estamos vivendo um curso de amor. Essas sessões vão ser introduzidas por uma breve apresentação, uma breve partilha dos coordenadores que formam a equipe do Curso de Amor do Brasil, seguida da participação de todos. Quem quiser compartilhar vivências, quem quiser compartilhar insights, ideias, ou até mesmo fazer perguntas, tirar dúvidas que porventura hajam sobre cada capítulo, poderão fazê-lo. Hoje nós vamos tratar do prefácio. Então, logo que você abre o livro, existe o prefácio, que é escrito pelo nosso querido irmão Glenn Hovman, que é o fundador e o presidente da Take Heart Publications, a editora que foi criada especificamente para publicar um curso de amor nos Estados Unidos inicialmente, e hoje ela está publicando o curso de amor em vários idiomas. Já são oito idiomas publicados e mais quatro prestes a serem publicados. Inclusive, nesse exato momento, hoje mesmo estive trabalhando com ele, na publicação do curso de amor em coreano, nós estamos publicando na Coreia. A versão em chinês está quase pronta, a de alemão está para ser publicada, e ainda existe uma em andamento em idioma tcheco, que é similar ao eslovaco. Então, por aí vai. Então, tem uma expansão muito grande do curso de amor no mundo inteiro. Poderíamos dizer que o curso de amor já chegou a pessoas de mais de cem países, pelo que nós sabemos de estatísticas. Então, é isso aí. Sem mais delongas, vamos dar a introdução ao prefácio. Eu vou começar comentando, e em seguida, cada um dos coordenadores vai também falar algo. Deixando muito claro aqui, de antemão, que nós, coordenadores, cumprimos um papel meramente funcional. Nós apenas estamos coordenando as atividades para que haja uma certa, obviamente, coordenação, para que nós não estejamos dispersos pelo Brasil. Mas nós não sabemos mais do curso de amor do que vocês, nós não somos especiais, ninguém aqui é mais ou menos iluminado ou sábado que ninguém mais. Além disso, o próprio curso de amor nos chama a atenção de que essas noções do passado, de que existem pessoas privilegiadas, pessoas especiais, mestres iluminadas, iluminados, são noções da idade do dualismo, da época da razão, da época em que nós vivíamos nessa ideia do bem e do mal, do superior e do inferior, do mestre e do discípulo, do professor e do aluno, da luz e das trevas. E assim por diante, nós estamos entrando na era da unicidade. E, portanto, esses conceitos, que são conceitos mentais, estruturas mentais que a gente aprende, começam a cair abaixo. Porque na unicidade nós descobrimos que nossa fonte é a mesma, nós somos provenientes de uma mesma ponte, ponte do nosso ser, ou Deus, nosso Criador, que nos criou iguais, nós somos luzes, de igual beleza, de igual proporção. Nenhuma pessoa foi criada melhor ou pior do que outra. Ou seja, em essência e em verdade, nós compartilhamos o mesmo ser. Nós somos a mesma luz, a mesma essência. Portanto, as diferenças entre nós são circunstanciais, são questões de personalidade, de aprendizado, de certos talentos que variam de uma pessoa para outra. E no nosso mundo, até o momento, certos tipos de talentos são mais apreciados do que outros. Então, isso vai, pouco a pouco, desaparecer. A gente vai começar a descobrir, como eu descobri na minha vida pessoal, a beleza e a sabedoria da minha mãe física, que não possuía nenhum conhecimento filosófico, não era uma pessoa versada em nada, e com a qual eu não iria falar de unicidade, não dualidade, de nada disso, mas cujo talento, cuja expressão de amor foi uma das mais influentes na minha vida. Então, é só para deixar claro isso, nós somos um só coração, uma somente. O prefácio foi importantíssimo na minha vida. Sabe que quando eu já li do Curso em Milagres, fiz as 365 lições, e aí um dia, quando eu abri o Curso em Milagres, o meu dispositivo da Amazon, Kindle, ele sugeriu o Curso de Amor. E aí, eu achei interessante, eu vi a capa do Curso de Amor, resolvi dar uma olhadinha, e aí logo fui ler o prefácio, exatamente o prefácio. E olha que eu li junto com a Bud, nós dois estávamos juntos, namorávamos até na Mongólia, naquela época, há vários anos, e eu lembro que o impacto foi tão grande que a gente, tipo, decidiu, meu Deus, isso deve ser uma obra excepcional, tal como foi o Curso em Milagres, e nós compramos o livro na mesma hora, depois de ler o prefácio. O que o prefácio nos tocou pelo seguinte, primeiro, ele faz alusão à possibilidade de comunicação direta com Deus, ou, num caso específico do Curso de Amor, com Jesus. Isso é interessantíssimo, porque quem não gostaria de poder ter uma comunicação direta com Deus, ou uma comunicação direta, até mesmo com Jesus? Eu tenho certeza que de todos, algum dia gostariam de ter tido oportunidade nossa, se eu pudesse perguntar isso pra Jesus, se eu pudesse ter uma orientação, num momento de decisão na nossa vida, e todos nós podemos. A Mari Peron é uma beleza de canalizadora, sabe por quê? Porque ela é tão comum, ela é tão natural, ela não é uma pessoa que se põe acima de ninguém. Nos vários contatos que a Viabu tivemos com ela, ela transpira uma simplicidade, uma humildade, uma beleza, assim, de ser incrível. Você sente que é uma pessoa que, embora tenha recebido um livro tão de outro mundo, como se diz, é um livro como um curso de amor, né? Ela não se sente de forma alguma privilegiada, no sentido de que ela é especial, ou de que ela tem algo que os outros não têm, tem um, sabe, uma coisa especial ali com Jesus, e não tem. Ela sempre nos afirma isso, de que antes de receber um curso de amor, ela não era de forma alguma uma pessoa que se acharia espiritualizada ou iluminada. Isso é importante, porque isso nos ajuda a começar a desfazer esses mitos que nós temos, de que existem apenas algumas poucas pessoas capazes de comunicar-se com Jesus. E a maioria das vezes a gente vai achar que a gente não é uma delas. A gente vai falar, pô, a Mari Peron é a Mari Peron, a Helen Schuchman, Cursos em Milagres, é o fulano, aí eu conheço uma pessoa que, mas será que você acredita que você pode, sim, comunicar-se diretamente com Jesus? Sabe quem fez essa pergunta para a Helen Schuchman? Foi o colega dela, Bill Thetford. Vocês sabem da história do Cursos em Milagres, foram esses dois juntos que ajudaram a trazer o Cursos em Milagres para o mundo físico. E quando a Helen começou a receber o Cursos em Milagres, o Bill Thetford ficou meio assim, sabe, com um pouco de ciúme, falando, poxa, que legal, a Helen está falando com Jesus. E aí ele pensou, poxa, eu também gostaria de poder. E aí a Helen encorajou-o, ah, mas por que você não tenta? aí um dia ele tentou, né, ele sentou e aí ele tipo fez uma pergunta pessoal para Jesus. E aí, meio que talvez por alguns segundos ele achou que tivesse ouvido algo, mas logo a mente dele já começou a questionar, não, mas peraí, eu acho que eu estou inventando isso da minha cabeça. Aí ele diz para a Helen isso que aconteceu, olha Helen, eu tentei, viu, mas acho que não deu não, não dá, eu não tenho essa capacidade sua. E aí o Bill pede para a Helen falar com Jesus se não daria para Jesus falar com ele também, né, ele também queria ter o seu, a sua comunicaçãozinho no telefone, para me dar, passa o número de telefone de Jesus. Aí a Helen pergunta para Jesus, Jesus, será que não daria para você falar também com o Bill? Ele também quer. E aí, vejam só a resposta de Jesus, né, Jesus diz a Helen, eu estou disposto a me comunicar com qualquer pessoa que me chame, mas quem se propuser a se comunicar comigo, deve ter autoconfiança, deve ter confiança em si mesmo e o Bill não tem, ele não acha que ele está no nível que ele poderia se comunicar comigo. Então, primeiro ponto, foram vários pontinhos, vou enumerar, o primeiro deles foi esse, Jesus dizendo para Helen que o problema do Bill, a autoconfiança, ele não confia em si mesmo, ele não acha que ele pode ter a comunicação direta com Jesus. O segundo ponto foi o seguinte, falta de concentração, foi isso, o segundo ponto, Jesus diz para Helen, o outro problema do Bill é que ele me faz uma pergunta, ele se concentra por alguns segundos e lá vai a mente dele começar a pensar em outras coisas, ele começa a pensar nisso, ele lembra daquilo e ele não me ouve mais, eu estou falando, sabe a sensação de você estar falando com a pessoa e ela está distraída, aí você fala, oi Bill, estou falando com você, e aí o Bill já está lá distraído na pensação dele, então concentração é vital, essa questão da concentração foi excelentemente trabalhada numa das lições do curso em milagres, sabe, para quem tiver a curiosidade, é a lição número 125, eu até trouxe uma anotação aqui para compartilhar com vocês, lição 125 do curso em milagres, vai lá no parágrafo 6 e está escrito o seguinte, a sua voz, referindo-se à voz de Deus, aguarda o teu silêncio, pois o seu verbo não pode ser ouvido, enquanto a tua mente não se aquietar por um momento e os teus desejos sem significado não se calarem, tu entende a necessidade da gente descobrir essa quietude, essa paz, relaxar, sabe, não é questão de concentrar no sentido de fazer um esforço para estar concentrado lá, não é o contrário, relaxa, relaxa, sinta essa leveza de ser, sinta essa doçura do coração e aí escute. A outra questão, terceiro ponto que a Helen comunicou então ao Bill foi o seguinte, o Bill precisa escrever a própria lista dele, porque a Helen tinha escrito uma listinha de coisas que ela gostaria de falar com Jesus, que ela gostaria de perguntar, e o Bill não, então ela diz para o Bill, você precisa também escrever a tua própria lista, ou seja, faz umas anotações, esse ato de você pegar um papel, uma caneta, ele tem um certo, uma certa conexão, ele como se abre um canal assim, mais fácil, não que isso seja obrigatório, obviamente que não, mas quando nós não estamos acostumados a ouvir algo que não está na nossa mente, talvez esse mero ato de se preparar, de sentar, de fazer essa prática de silêncio mental, de pegar um papel e uma caneta e anotar, como se você estivesse escrevendo Jesus, eu gostaria de ouvir isso de você, eu estou te escutando, pode ser o que falte, outra questão, quarto ponto então, é a questão de não colocar a Helen num pedestal, então, Jesus também diz para o Bill Bill, o quarto problema do Bill é esse, o Bill coloca a Helen num pedestal, ou seja, ele acha que a Helen é melhor, que ela tem mais espiritualidade do que ele, ou algo assim, e aí, devido a isso, ele acaba se suprimindo, é importante a gente estar atento a isso para que a gente não faça o mesmo para o Bill, ou seja, não coloque ninguém em um pedestal, é por isso que eu falei no princípio, não é mais o momento da gente viver na dualidade e de achar que tem aqueles que sabem, você não sabe, aqueles que são mais iluminados do que você, não, para Jesus ele vai te ver assim como ele vê a Helen, o Bill, o fulano, o beltrano, entende? Todos somos iguais perante Jesus, perante Deus. Então são esses quatro pontos. E aí, para terminar a minha participação, eu adorei no prefácio a questão dos sonhos. Isso é um ponto muito importante para mim porque eu já venho anotando, eu até deixo um caderno do lado da minha criado-mudo que fala aqui criado-mudo, você deixa um caderno, uma caneta e quando eu acordo de manhã, primeira coisa, antes de você começar a pensar nas coisas do dia, com tranquilidade, você pega a caneta e o caderno e você começa a tentar anotar, sem forçar, deixa que as memórias venham e começa a fazer uma anotação, mesmo que seja uma coisa simples, você vai descobrir que ao acessar o conhecimento dos sonhos, que nada mais é do que a nossa vida transcorrida no espaço em que o corpo físico dorme na cama, a gente não morre, a gente não deixa de viver, a nossa consciência está vivendo e experimentando realidades em dimensões não físicas que podem nos prover de conhecimento e informações vitais para a nossa vida. eu já fui tremendamente ajudado na minha vida por sonhos, aliás, eu não estaria aqui com a minha querida esposa se não fosse por sonhos que me deram certas indicações. Então, tanto a Helen Schuchman quanto a Mari Peron foram guiadas por sonhos. A Mari, por exemplo, no prefácio diz Um curso de amor começou com um sonho. O sonho veio a mim em julho de 1997. No sonho, ouvi. Você, dizendo para Mari Peron, você não pode continuar vendendo sua mente por dinheiro. Sua mente agora pertence a Deus. Depois, há outros sonhos, inclusive a amiga da Mari Peron, Mary Love, também teve um sonho crucial que ajudou a Mari a descobrir o chamado de receber um curso de amor. Então, é isso aí. essa é a minha colocação sobre o prefácio. Eu vou passar agora para a Bud. Gostei. Boa noite de todos. Muito feliz e muito calorosa. Encontrou muitas pessoas. Já abraçamos e novas pessoas. Bem-vindas. Bem-vindos. para mim, para mim, para mim, esse sonho bem tocado. Eu aprendi muita coisa com o Rodrigo. O Rodrigo, ele era meu professor de guiado no espiritual e eu não lembrei nada do meu sonho. Então, ele compartilhou sobre sonho. Eu comecei notando com sonhos e pouco a pouco lembrando e conectando do meu ser interior meio do sonho. Então, muito obrigada pela sua explicação. Esse prefácio, o que me tocou é a gente tem encontro online chamado Fim da Busca. E agora é novo tempo para encontrar novos. Então, nova maneira é muito interessante e Maria Perón falando esse prefácio enfaticamente nossa mente para de pensar, para de rolar e deixa relaxado. E quando a gente conectado nosso coração e as informações, as mensagens direto vindo para nós. Então, esse aqui é mais tocante para mim e tive um sonho, primeiro encontro nacional do Brasil presencial e uma pessoa vem para mim e ela tem muita gratidão. Esse encontro muda minha vida, transforma minha vida. Então, eu senti o mesmo para ela enquanto eu com vocês transforma minha vida também. então, essa guiaça e essa mensagem sempre no nosso dia a dia. Estou completo? Muito bem, obrigado por compartilhar, Ruth. Bom, eu vou seguir a sequência da minha tela aqui. Júlio, você seria o próximo? Está bem. Vamos passar uma mensagem aqui bem mais rápida, para poder, a sessão de introdução foi excelente, ótima, para abrir essa reunião e agora vamos dar só uns toques para poder abrir para as pessoas também agora comunicarem. Dentro dessa questão da Mari, tem uma questão no prefácio que, para mim, ela importa muito e tem muito a ver comigo, que é essa questão, quando ela fala assim, quando ela estava recebendo o livro, o ditado, aqueles pensamentos que não eram os pensamentos dela, que ela dizia que não ouvia uma voz como na Bíblia, como naqueles filmes Moisés, Abraão, nada disso acontecia, era apenas um pensamento que não era o pensamento dela, mas era um pensamento novo, e ela diz que enquanto ela estava naquele fluxo, ela sentia uma paz, um estado de união, como ela fala, mas bastava ela deixar a caneta e ir para os afazeres e ela entrava num outro estado, então ela percebia dois momentos, um momento onde ela vivia a união e um momento onde ela vivia uma chamada separação, e justamente esse momento da separação era o momento onde entravam os pensamentos dela, e principalmente quando ela queria entender o que ela havia recebido, então a gente que veio de um curso em milagres, a gente procurava entender muito aquelas questões, aquelas mensagens, e de certa forma era até um pouco estimulado isso, mas um curso de amor, ele passou uma rasteira na gente, porque ele fala assim, é para justamente não entender, é outro endereço essas palavras, eles estão endereçadas ao seu coração, e quando você aceita, ele tem até uma parte do livro que diz, aceite a confusão, aceite de não entender, aceite de aprender de outra forma que não seja essa forma que você está tão acostumado que é analisar, fazer uma triagem do que você acha certo e do que você acha errado, não, acredite que essas palavras vão entrar e elas vão fazer uma intervenção em você inusitada, que nunca aconteceu, na sua vida, e eu percebi isso acontecendo comigo, esse deixar, essa tranquilidade, por isso que a minha leitura do livro Curso de Amor, que é o que nós vamos fazer daqui para frente, ela foi assim, muito gostosa, porque eu não pus a menor resistência, eu não duvidava de nada, eu não ficava assim, ah, mas isso aqui está meio estranho, isso aqui está meio errado, isso aqui, nada, eu apenas quando eu não entendi alguma coisa, eu dizia assim, é, não entendi ainda, mas uma hora chega, uma hora me será revelado, uma hora chegará, e isso não atrapalha, não me atrapalhava em nada essa relação de confiança, e uma outra coisa também, é que ela diz que ela queria estender essa união que ela sentia quando estava escrevendo, ou ali naquela relação com Jesus, para os outros momentos da vida dela, e ela percebia que depois ela foi, quando ela deixou de querer pensar, ou ficou assim, mais nessa quietude, ela conseguiu, na minha experiência, eu percebo assim, que eu tenho esses momentos de união, eu tenho esses momentos assim, onde a gente sente assim, que está ali, está acontecendo essa coisa, e tem momentos que eu perco isso também, tem momentos que eu simplesmente me distraio, vamos dizer assim, me distraio assim, porque me ocupo das outras coisas, mas antes me incomodava, porque é como se eu quisesse ficar o tempo todo numa espécie assim de um êxtase, numa espécie assim de estado de presença contínua, e antes me incomodava não conseguir isso, e a partir da prática da aceitação, da autoaceitação, esse estado de não estar presente parou de me incomodar, porque eu entendi assim, olha, eu já fiz o pacto com Jesus, então, quando eu não estiver presente, isso então é com ele, não é comigo mais, não, se ele quiser, ele resolve isso aí, está tudo certo, está certo? E aí, eu me relaxei nesse sentido, não no sentido de ficar desplicente, eu sinto que eu vou conectando, conectando, lembrando, mas tem momentos assim que a gente dá aquela, aquele, uma espécie assim de um apagão, pelo menos, da presença, mas não acontece o apagão da confiança, o apagão da união, que você sempre que lembrar, você sempre não duvida em nenhum momento, você sempre testemunha que é assim mesmo, nós estamos juntos, é uma sociedade que não tem, não tem modos de se romper, está certo? Essa é a minha experiência. Ótimo, Júlio, maravilha, obrigado. A Virgínia? Boa noite todo mundo, para quem eu não dei boa noite também, meu coração está aqui super feliz de ver todos vocês, e assim, o prefácio para mim, ele é riquíssimo, riquíssimo, eu acho assim que tem tanta coisa que me ensina ali no prefácio, essa situação que o Júlio contou de você esquecer o raciocínio, a mente, querer compreender, relaxar totalmente de coração aberto, e me chamou muita atenção, mas muita atenção assim, de coração mesmo, no começo do prefácio, quando a Mari, eu vou falar assim, para Mary Peron, eu vou falar a Mari, e a amiga dela, a outra Mari, quando ela trabalhava junto com duas outras colegas, e claro, ela tinha aquele talento de escrever, já tinha ganho um prêmio, mas elas começaram a se unir, foi a união das três que pegou muito meu coração, assim, elas viveram uma coisa dolorosa, primeiro assim, se uniram muito a partir da gravidez das duas amigas, da Mary e da Juliane, né, e as duas iam ter bebê na mesma época, aí uma delas tem um bebê chamado Grace, que vive cinco semanas, passado várias cirurgias cardíacas, ao mesmo tempo que a outra teve um bebê super saudável, e num momento desses, de muita dor, que só quem é mãe, eu acho que quem é pai também, mas assim, quem abre o coração entende isso, num momento desses, de muita dor, elas se abraçaram, e se abraçaram com um propósito, descobrir qual era o propósito, o que que tinha acontecido, e o que que era espiritualidade, e eu acho que foi a partir desse propósito, das três se relacionando numa unidade muito grande, numa unicidade muito grande, que começaram a acontecer as coisas com elas, eu sinto assim, a Mari fala daí que elas leram muitos livros, começaram a ler livros assim, inclusive sobre anjos, um dia ela resolveu falar com anjo, eu já falei com anjo, depois eu conto rapidinho, mas assim, o que eu fiquei impressionada é que como a união das pessoas com um propósito extremamente amoroso, o que que acontece com isso? É quase inexplicável, então pra mim isso foi a coisa assim mais forte do prefácio, né, aí ela teve o escrever um livro sobre anjos, né, e o livro das três, elas publicaram um livro que era das três chamado Grace, trilogia de Grace, que Grace também, além do nome do bebê, quer dizer a graça, né, e então, e depois a unidade delas, quando Marie Peron sonhou que não podia usar a mente pra dinheiro, foi mais de um ano antes dela começar a escrever o curso de amor, a outra, Mary, uma semana antes dela começar a escrever, sonhou que estava nascendo um novo curso em milagres, então assim, a união delas, inclusive nos sonhos, né, então isso aqui eu acho assim que é a união entre as pessoas, entre irmãos e irmãs, cria uma coisa muito, muito maior do que a gente pode imaginar, e é uma, é uma criação diferente de quando você está sozinho, sabe, e assim, também essa conversa que a gente tem, como o Rodrigo falou, de conversar com Jesus, pra mim, eu aprendi isso muito menina, então talvez eu não tivesse uma barreira, né, pra mim, eu tenho essa intimidade, assim, mas uma vez, eu estava com, vou contar duas coisas bem rapidinhas, assim, eu estava doente, meus filhos eram jovenzinhos, e uma pequena, e eu tive toxoplasmose, mas nenhum médico conseguia descobrir o que eu tinha, e eu não podia nem levantar da cama, quando eu virava de um lado pra outro na cama, eu tinha a sensação que eu estava caindo em queda livre, eu estava tonta, não tinha explicação pra isso, e só fui descobrir depois, os médicos só descobriram depois, porque meu filho começou a ter uns gânglios, umas bolas no pescoço, daí o infectologista descobriu que era toxoplasmose, e estava eu com toxoplasmose, e minha filha também, mas o meu sintoma era diferente, e a minha filha não tinha sintoma nenhum, mas eu estava tão chateada, tão desesperada, um dia, antes de dormir, eu já estava dias na cama, que eu falei, meu Deus, se existe um anjo, se você está aí cuidando de mim, todo mundo tem um anjo, me dá um sinal, por que eu estou assim, eu vou dormir, amanhã de manhã, passa a mão na minha cabeça, só pra eu dizer que você está aí, dormi, no dia seguinte, esqueci totalmente, estava na cama ainda, e eu senti uma coceirinha assim na cabeça, sabe, e eu coçava e não me lembrava, e daqui a pouco uma coceira mais forte, era do meio pra cá, e eu coçava, coçava e não me lembrava, daqui a pouco eu senti como se, tipo assim, sabe, lembra a criatura, então eu cheguei assim, acho que os nossos anjos têm senso de humor, e se divertem com a gente mesmo, e estão sempre ali conosco, e eu também tenho esse hábito de escrever sonhos, eu tinha o hábito de escrever sonhos, e esses dias, por coincidência que o Rodrigo falou isso, eu fui procurar um caderno que eu anotava os sonhos, que eu achava importante, sonhos que eu achava importante, eu lembrava muito depois que acordava e tal, e aí eu ali lendo os sonhos, eu li um sonho que o meu marido teve, como ele não anota nada, eu anotei, e eu quero falar isso porque eu achei tão significativo, eu achei muito mais significativo hoje, depois que eu li o curso de amor, do que na época, anos atrás, quando ele teve esse sonho, ele sonhou que um mestre, eu até contei isso essa semana nos meus dois, duas facilitações, ele sonhou que um mestre chegou para ele e falou assim, a vida é uma aventura, daí ele falou, ah, que bom, porque o meu marido é de uma geração mais velha e britânico, então eu acho que tem um pouco daquela coisa conquistadora, assim, aí ele falou assim para o mestre, ah, então vamos invadir o castelo dos urnos, aí o mestre falou para ele assim, a maior aventura da vida é aprender a amar, então, assim, como o curso fala que a gente não sabe amar, gente, abre seu coração que a gente vai descobrir isso, essa é a nossa aventura nessa vida, é uma aventura feliz, obrigada, meus amores. Gratidão, Virginia, muito bom, muito bom te ouvir. Vamos ver o Rossini? Abre o microfone, Rossini. Quando nós começamos, as pessoas foram chegando aqui e foram formando os quadradinhos, eu fui olhando vocês e eu fiquei muito feliz de vê-los, mas eu fiquei muito sentindo a falta do abraço, me deu uma vontade de abraçar vocês e compartilhar aquele calorzinho, aquele amor que brotou no nosso encontro. E isso aí é muito vivo, isso continuou vivo e continua vivo até agora e acredito que indefinidamente. Mas o que é o prefácio? O prefácio é uma apresentação, é uma introdução. Muito bem, quando eu abri o livro do curso em amor, na época ainda era uma apostila que eu li o... Acho que eu não sei se ela já era a apostila do livro, eu sei que na hora que eu comecei a ler, eu já falei isso algumas vezes, mas é pertinente ao assunto, eu comecei a chorar. Eu fui arrebatado por um amor muito grande. Eu não conseguia me conter. e eu era um cara, mesmo quando ainda no curso em milagres, eu sempre fui muito racional, queria entender tudo e tal, e isso começou a se desconstruir no curso em milagres, mas isso chegou no apogeu, na introdução já do curso em amor. E, a partir daí, eu não tive mais nenhuma dúvida que esse livro é vivo. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não consigo ler o curso em amor como um livro. Eu fico lendo, é como se o Cristo estivesse ditando ele para mim. É engraçado, é difícil descrever isso. Eu estou lendo, mas é como se eu estivesse com um companheiro aqui do lado me acolhendo. Então, as palavras do curso em amor, elas chegam para mim, não é pela minha cabeça, que é a cabeça que eu sempre pensei, é por uma outra via. E essa via, depois, eu fui entender que é o coração. Mas eu estou falando nisso lá no início. E essa intimidade com o Cristo via o livro, ela foi se transformando numa intimidade além-livro. Se tornou uma intimidade relacional existencial. Então, hoje, a gente chega nas reuniões, as meninas aí, e alguns meninos, muito mais menina do que menina, eu chego, ele me manda mensagens, me manda situações que eu chego e falo, olha, eu tenho que compartilhar com vocês, chegou isso para mim hoje, chegou isso ontem, coisas maravilhosas. Então, quando você lê o prefácio lá da Marie falando, realmente, isso é muito significativo e muito importante no seguinte termo. Nós ficamos tão acostumados que o aprendizado se passava sempre pela mente, pelos pensamentos, pelo aprendizado cartesiano, e que esse aprendizado que no início era um aprendizado e hoje é uma relação, isso sai totalmente da cabeça e vem para o coração e aí que está o grande convite que o Cristo nos faz e que talvez seja alguma dificuldade que a gente tenha a gente estar disponível para a gente, sabe, nós criamos uma estrutura mental que, para eu conseguir as coisas, eu tenho que me esforçar e se eu não me esforçar, eu não consigo. E isso é que é a grande dificuldade, por quê? Porque nós estamos diante de uma grandeza enorme, isso que a Virginia acabou de falar. gente, o que o Cristo nos oferece no curso em amor é uma coisa que a gente tinha que todo dia soltar foguete, isso é maravilhoso, isso é uma libertação, sabe? Eu fico vendo e convivendo com as pessoas, me dá uma vontade, como se eu, me dá uma vontade de abrir meu peito e falar assim, olha, eu não estou me julgando superior a ninguém, mas abrir meu peito e falar compartilhe comigo, eu estou doido para compartilhar isso com você, né? Então, eu não vou falar muito, eu só concluindo, o Cristo, o curso em amor, me trouxe de volta aquilo mais precioso que eu tenho e que eu achava que não tinha e que isso é de todos nós, que é o amor. Vamos parar de brigar com o amor, deixa ele tomar conta de nós, tá bom? Amém. Excelente, Cacine, muito bom, obrigado. Gostava? Bom, uma boa noite a todos também, muito prazer de estar aqui, compartilhando esse momento. O curso de amor para mim é uma coisa, é um fenômeno milagroso, é importante. Eu sinto que desde o primeiro momento ele começou a se tornar a minha vida e ele continua se tornando. Eu eu nunca imaginei que eu pudesse vir a aprender o que é o amor da maneira como eu estou aprendendo neste curso, né? À medida que eu leio e à medida que eu entendo as palavras, cada vez mais eu vou eu vou entendendo que o amor é algo muito além de tudo o que eu possa conseguir vislumbrar, né? Muito além do que tudo o que a minha mente, os meus pensamentos, as ideias que eu sou capaz de ter como como ser humano, né? Por mais que eu consiga me desenvolver em todos esses aspectos, eu percebo que o amor que o curso de amor nos apresenta é um amor muito além, muito maior, né? E a palavra que poderia realmente dar um significado para isso que é além e maior do que tudo é a palavra divino. O amor ele é realmente divino. A cada momento que eu leio o livro eu entro em contato com as palavras, com as ideias, eu eu percebo que Jesus ele 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 está querendo me conduzir e conduzir a todos nós também que estamos em contato que estivermos em contato com esse livro para essa realidade que a nossa mente não é sequer capaz de sonhar com isso, né? E aí a partir dessa realidade cada pessoa tem as suas experiências tem os seus vislumbres como foi compartilhado aqui já um pouco pelo Rodrigo um pouco pelo Júlio pela Virgínia pelos sentimentos que Rocine também expressou, né? O amor divino ele é tão rico que cada um de nós que acessa tem as suas próprias experiências e cada experiência o que é comum a todas elas é que independentemente da experiência de amor que nós estamos tendo a gente está sentindo uma plenitude uma alegria uma comunhão uma conexão uma completude né? e uma autorealização né? Felicidade essa é a característica que surge em nós à medida que todos nós estamos aprendendo o curso né? Então todos nós iremos ler iremos compreender iremos ser guiados em nosso em nossa leitura em nosso aprendizado na nossa compreensão e cada um pode entender a sua forma porque cada pessoa cada um de nós somos seres distintos somos expressões únicas do mesmo amor mas aquilo que todos nós teremos em comum independentemente do que nós viermos a aprender é que todos nós estaremos nesse senso de completude de alegria de felicidade de realização eu entendo eu sinto que essa é a marca é o é o sinal de que nós estamos realmente fazendo o curso estamos progredindo no curso à medida que a gente se envolve com ele né? e pra mim assim mais uma coisa às vezes aquilo que o curso fala parece ser tão bom demais pra ser verdade porque ele nos promete tantas coisas né? ele nos promete o fim do sofrimento em um mundo em que se a gente olhar pra esse mundo e for analisar racionalmente mentalmente né? como que o mundo é a gente fica pensando assim como que seria possível poder conceber o fim do sofrimento por exemplo em um mundo que tem tanto sofrimento né? e as promessas que o curso de amor ele traz pra gente às vezes parece tão tão bom pra ser verdade às vezes parece ser talvez um conto de fadas né? que a nossa mente a gente a gente pode talvez estar identificados com o ego a ponto de a nossa mente sentir muita resistência de de aceitar ou de compreender que o curso tá querendo dizer que isso é possível acontecer né? Então no prefácio a Mari Perron ela falou em um certo momento que ela sempre foi uma pessoa muito comum ela era de fé católica católica praticante ela não tinha grandes interesses ela não era uma pessoa espiritual né? Ela estudou em uma em uma em uma universidade o curso de letras e quando ela se formou ela dizia que a pretensão dela era apenas escrever livros fumar cigarros e ser uma intelectual e ela não tinha nenhuma pretensão de de assim talvez ela jamais tenha sonhado de que em algum momento ela viria a receber e a ser a a a a primeira receptora a canalizadora de uma obra monumental como é o curso de amor né? Então ela conta que ela era muito cética né? quando se tratava de assuntos espiritual porque ela era uma pessoa muito comum e ela conta a experiência dela que foi mencionada aqui pela Virgínia que foi a foi aquele momento em que ela começou a conversar com o anjo porque ela tinha esse ceticismo presente nela e apesar do ceticismo em um dado momento ela decidiu dar uma chance a si ela decidiu dar uma chance a sua a a a a experiência pra ver o que acontecia e ela fez lá aquele exercício de escrever ela pegou papel caneta e começou a escrever conversando com o anjo perguntando assim olha tem uma parte de mim que acredita em você apesar de outra não não acreditar mas neste momento eu estou falando com você com essa parte em mim que acredita você vai me responder aí ela conta que naquele momento começaram a vir pensamentos pra ela que ela sentia serem pensamentos que não eram dela e que inclusive eram pensamentos que antecipavam qualquer ideia consciente que ela que ela que ela pudesse querer pensar manifestar e assim ela começou a pegar a caneta e a escrever e nessa escrita ela recebeu as palavras do anjo conversando com ela e ela conta que foi assim como tudo começou e o que viabilizou tudo o que veio pra frente a partir daí incluindo um curso de amor mas começou como? Começou com ela sendo uma pessoa que era cética uma pessoa que tinha dificuldades para acreditar em ideias que talvez soassem como boas demais para serem verdade mas apesar desse ceticismo ela decidiu dar uma chance ou seja ela ela criou apenas um pouco de disponibilidade né e o curso ele utiliza muito essa palavra tanto um curso de amor quanto um curso em milagres se a gente puder é estar disposto a criar apenas um pouco de disponibilidade isso é o suficiente para que a voz do curso Jesus esse que acompanha a nós que estamos fazendo este curso né essa pequena disponibilidade é o suficiente para permitir que ele faça em nosso ser o trabalho que é necessário fazer e esse trabalho ocorre muito além do que a gente possa querer fazer com a nossa própria capacidade com os nossos próprios pensamentos né querer fazer por nós mesmos é um trabalho que acontece em muitos níveis né acontece a nível intelectual porque a gente lê e a gente tenta compreender as palavras que são escritas mas acontece também como foi dito que essas palavras elas também passam pelo intelecto e entram no nosso coração e ali também acontece um outro trabalho que começa uma espécie de movimento que vai fazendo ao longo do tempo o coração começar a se juntar com a mente para poder criar aquilo que o curso chama de plenitude de coração que é o momento em que a gente passa realmente a compreender as palavras do curso é quando nós chegamos nesse estado de plenitude de coração né então assim basta essa pequena disponibilidade que a gente se permita acreditar nessas coisas que parecem ser boas demais para ser verdade que parecem ser impossíveis de acontecerem neste mundo né o fim do sofrimento por exemplo né um estado de grande grande alegria grande êxtase grande felicidade e todas as outras e todos os outros tesouros que o curso ele utiliza essa palavra que a gente descobre ao longo a medida que a gente vai fazendo o curso Jesus diz que o tesouro que a gente encontra lendo nas palavras do curso inicialmente a gente começa ali aprendendo vai identificando vai descobrindo cada vez mais esses tesouros e Jesus diz assim que no final a gente descobre que todos esses tesouros que ele apresenta pra gente ao longo do curso esses tesouros é o próprio é o nosso ser somos nós mesmos então ele nos conduz pra este tesouro descobrir que nós somos isso que ele está querendo mostrar pra gente esse ser divino esse amor né o amor além de todos os significados ele é divino e o curso de amor ele nos orienta para estarmos é tomarmos consciência sabermos que nós somos esse amor além de tudo então eu também não vou me estender e eu agradeço também pela pela oportunidade então obrigado boa noite Ana Maria então o que me encantou no prefácio é que além da Mari Perron se definir como uma pessoa comum é que ela compartilha a humanidade que ela tem dentro de si por conta dela falar sobre as imperfeições que acontecem na vida de toda mãe então ela fala que tem filhos e que existe algum problema de vícios e ela fala também que existem dificuldades com seus recursos financeiros e a gente não espera que uma pessoa que conversa com anjos conversa com Jesus possa ter uma vida tão igual a nossa então eu digo sempre para mim mesma meu Deus e o que fazer quando eu observo uma imperfeição e ela diz exatamente que o curso de amor é para essas imperfeições entre aspas em que nós podemos estar compreendendo que eu preciso conhecer e ser conhecida e esse termo de conhecer e ser conhecida é uma coisa nova que está no prefácio porque nós entendemos que estar em relacionamento parece que são entre eu e o outro e quando eu vejo essa questão de conhecer e ser conhecida eu sinto bem então esse relacionamento é comigo mesma e esse relacionamento comigo mesma faz com que eu possa escolher compartilhar quem eu sou então eu quero compartilhar que eu sou unida ao meu coração eu sou unida comigo mesma ou que eu sou eu tenho dúvidas incertezas dificuldades como qualquer pessoa humana e eu vi que ao longo do prefácio tem muitas muitos momentos em que ela teve algumas dificuldades nesse mundo que foi exatamente editar pela primeira vez o livro do curso de amor como se fosse um livro completo e ele ainda não estava completo porque foi só o primeiro livro texto e aí então isso em 2001 mas em 2003 ela entendeu que ela precisava editar o livro completo mas aí já havia um editor que não estava mais interessado em editar o livro completo e ela então percebeu que ela precisava fazer isso então ela colocou o livro completo com os tratados os diálogos e depois desse livro completo ela recebeu o o aprendizado no tempo de Cristo para colocar no final do livro em 2003 isso quando chegou em 2005 ela recebeu a introdução aí eu pensei meu Deus como que alguém que está recebendo algo para nos dar dessa forma tão maravilhosa como nos foi entregue poderia compreender que ia ser editado não conseguiu porque não estava pronto depois conseguiu compreender que ela faria isso por ela mesma com a vontade dela e que ela fez e que aí o trabalho veio se completando se completando mas isso levou tempo e aí vem ainda o diálogo desvelado então esse processo de tempo e as coisas que foram acontecendo na vida dela me mostraram que realmente nós não podemos compreender como ela diz é um mistério uma revelação de mistério e a vida é isso é mistério revelação de mistério e nós não estamos ainda compreendendo que isso é maravilhoso porque nós queremos ter controle sobre o princípio o meio e o fim e queremos ensinar como nós ensinávamos sempre com essa coerência de que eu sei onde vamos chegar mas nós não sabemos porque todo dia todo instante as coisas são novas então na música que Júlio colocou no início diz assim nessa nova história tudo pode acontecer e aí eu quero dizer pra vocês que eu vivi isso porque eu estou vivendo eu vivi eu estou vivendo porque quando eu tive imensa vontade de trazer o curso de amor e eu eu disse Juliana eu tenho um desejo do meu coração nós precisamos falar sobre isso agora e aí ela disse assim tá bem então vamos falar aí eu disse vamos falar o que ela falou assim vamos falar sobre o tempo da ternura e aí eu disse assim meu Deus um livro tão completo tão maravilhoso e a gente vai falar sobre o tempo da ternura que é um capítulo de quatro parágrafos apenas em que a gente sente a simplicidade com que Jesus quer nos dizer que não há mais nada pra pensar que nós podemos realmente confiar estarmos nesse lugar em que tudo pode descansar estamos cansados cansados de buscar cansados de nos proteger cansados de guardar e agora é hora de compreendermos de que podemos viver a partir desse momento desse programa um curso de amor é uma nova história em que tudo pode acontecer um beijo no coração de cada um muito bom muito obrigado gratidão também que agradeço bom agora olha nós temos nesse momento setenta e seis participantes então não dá pra ver todos quem quiser compartilhar por favor levante a mão a mão do zoom não a mão física senão nós não vamos ver Fátima isso aí boa noite Fátima boa noite esses diálogos de Cristo ele vai sempre nos puxando vai sempre nos motivando e acho que pelo amor dele eu sinto assim que ele vai lapidando esse medo que a gente tem a falta de confiança de achar que é merecedor vai nos dizer o tempo todo e confirmando o tempo todo que somos todos realizados então isso ajuda muito porque quantas vezes nas vivências mesmo que a gente vai tendo nos nossos encontros a gente sempre compartilha alguma coisa alguma dificuldade e essa observância que nos convida o tempo todo para ficar na experimentação na observância então a gente vai um crescente e às vezes parece que a gente paralisa um pouco e olha para trás cadê você só que não vai lá de novo vai lá atrás não vamos embora vamos embora então vai nos nos fazendo muitas das vezes nós sentia às vezes criança que precisávamos ainda de que alguém nos pegasse pela mão nos conduzisse por um caminho nos mostrasse essa questão do amor mesmo quantas crianças não souberam o que é o amor e acho que ele vai fazendo isso o tempo todo com a gente o tempo todo ele é muito atento ele é muito assim carinhoso ao mesmo tempo firme ao mesmo tempo ele vai nos dizendo olha tem que fazer a sua parte tem que estar esperta também não dá para ficar dando bobeira para esse ego daí que eu acho que sabe tudo então eu acho que esse esse curso que a gente vai fazendo com ele e que ele nos tira da grande amnésia que todos nós acabamos tendo esquecemos que somos esse ser e ontem eu até eu não encontro eu fiz uma citação no grupo que às vezes a gente é com essas lâmpadas que graduam uma hora está maior intensidade outra hora está menor intensidade então às vezes a gente está uma potência de intensidade maior e às vezes com as coisas que acontecem com o mundo como está às vezes a gente diminui essa intensidade a gente vai baixa a nossa vibração mas o tempo todo com as palavras dele ele vai nos convidando vai nos conduzindo e principalmente vai nos lembrando vai nos fazendo lembrar quem somos quem somos somos importantes somos filhos de Deus como ele e o tempo todo ele nos diz o que eu fiz vocês podem fazer não fiz nada de mais vocês também podem fazer então a gente poder acreditar nisso é de um poder assim absoluto e não é um poder narcisista é um poder da gente se apossar realmente dessa essência de Cristo eu acho que a gente a gente só ganha é como ele fala o tempo todo não tem ganhar e perder é dar e receber o tempo todo na mesma vibração se eu estou dando eu estou recebendo o tempo inteiro então fiquei muito feliz de ter mais uma oportunidade de estarmos juntos acho que isso é importantíssimo nos reforça muito nós cada vez mais estarmos juntos não só no nosso grupinho ali mas isso aqui isso aqui é um milagre de uma vibração que é imensurável tá bom um beijo imensurável nós sentimos assim também Fátima e que ótimo que você trouxe essa questão da autoconfiança da gente parar de negar a nossa grandeza a gente não está obviamente falando de grandiosidade de se achar melhor do que ninguém superior mas sim de reconhecer que nosso ser é grandioso todos nós somos valiosos valorosos belos cada um de nós tem uma carrega em si uma parte desse tesouro da luz que é a consciência da unicidade mas a gente tem que ter essa alta confiança confiar não duvidar de se confiar igual você disse que nós temos uma luz a compartilhar nós temos presentes a distribuir é isso que a gente faz nesses encontros a gente até convida a todos que participem nos encontros nacionais essa é a dinâmica e nós que coordenamos esses encontros nacionais vemos claramente na frente dos nossos olhos como cada pessoa participando ali traz um valor traz um talento traz algo que é que é o único daquela pessoa tem pessoas que dançam que cantam que se interagem com outras de mais diversas formas que tem vivências pessoais que tocam outras pessoas com situações similares de vida alguns de nós falam sobre o curso de amor de uma forma clara que dá pra entender bem lúcida outros assim todo mundo é belo todo mundo é igualmente valioso excelente Fátima olha só eu só queria falar uma coisa como tá toda hora Marisa fala Marisa fala já que a minha chará não falou deixa eu falar eu pensei assim acho que a outra Marisa entendeu que aquilo era tipo assim pessoal espera um pouquinho que eu já volto acho que é isso ó vou aproveitar tô adorando estar aqui tô achando maravilhoso que delícia parece que eu tô em Itaici de novo maravilha beijo pra todos falei valeu e a Marisa é uma escriteira e uma boa humoreira também tá publicando agora inclusive um livro dela que é 60 e toma café e pega o café e pega o café e pega o café bora tomar um café com prosa isso tá chegando começo do ano bom te ver eu lembrei lembrei ah você quer falar isso sim mas é não não sabia como pode traduzir hoje a Budi tava falando comigo que ela sente assim que o trabalho todo ou mais até o processo do livro um curso em milagres tem tudo a ver com essa ideia de remover os obstáculos que nos impedem de sentirmos essa presença de amor dentro de nós então ele trabalha com esses obstáculos ele vai removendo os obstáculos da nossa mente para que haja essa abertura né abertura para o novo né abertura para começar a ouvir a voz do coração e aí a Budi também adiciona que aí terminado esse processo porque esse processo não é infinito né o processo do perdão processos aí o curso em milagres trabalha maravilhosamente bem eles naturalmente tem um começo e tem um fim o propósito a proposta é que terminadas as lições né que você já esteja naquele ponto em que você está apto a ouvir essa voz do ser né o o Espírito Santo passa a ser o seu ser ele passa a ser essa consciência que que coalesce com a consciência do ser interior ele deixa de ser um intermediário né ele é uma parte do nosso ser mas deixa de ter essa função ou papel intermediário e coalesce com a nossa consciência e aí vem o curso de amor que é a ideia de que uma vez que nós estamos cientes conscientes desse amor que existe dentro de nós do amor que somos como ser é hora de sustentar esse amor e dar expressão ao mesmo por meio da partilha de compartilharmos em união e relacionamento então é o que o prefácio também fala que o curso de amor e curso de milagres trabalham de mãos dadas né são dois cursos que formam um todo único indivisível é isso aí foi isso que ela queria falar ela conversou comigo antes aqui gratidão minha querida Budi e o Gustavo uma palavra final sim eu gostaria de só deixar uma citação do próprio curso de amor né que está no livro ele diz assim que este não é um livro espiritual comum algo diferente está acontecendo aqui então eu assim eu compartilho eu encorajo todos a poderem acreditar nessas palavras o curso diz também que este curso triunfou de maneiras que ainda não compreendes e não necessitas compreender então é só confiar e ter essa disponibilidade e ir em frente que o meu sentimento é que todo mundo vai ser imensamente beneficiado e e é só vivendo para saber ótimo Gustavo maravilha ok muito bom então a Vânia e a Orivaldo quer um minutinho para a gente terminar eu vou trazê-los aqui vamos lá Orivaldo e a Ivânia Espírito Santo eu fico alegre em ver a a presença de tanta tanta gente aqui eu acho que é importantíssimo isso que está acontecendo essa divulgação e essa aceitação tão grande do assim da proposta de estudarmos esse o conteúdo desse o CDA e desse conteúdo está sendo gerando curiosidade está gerando curiosidade em tanta gente no mundo todo eu vejo assim que um dos propósitos que eu que eu vejo nesse nesse movimento é que se está criando uma massa crítica de pessoas que passam a compreender quem são né e somos o único e o mesmo ser e isso isso é importante para que haja uma transformação em toda em toda a coletividade da humanidade recebemos uma mensagem aqui que a bateria estava terminando mas já resolvemos sim então é isso então é importante nós percebermos que esse movimento é um movimento é claro conduzido aí pela pelos seres aí que guiam a nossa humanidade mas que esse movimento mostrando-nos que há chegado o momento de todos compreendermos quem somos né então há também movimentos paralelos a esse como por exemplo a quantidade enorme de vidas que estão sendo disponibilizados sobre Vedanta Advaita Vedanta né que é a não dualidade que são ensinamentos o mesmo ensinamento na verdade né então isso nos mostra que está vendo essa essa ajuda né essa esse movimento para que seja gerada uma massa crítica na humanidade de como que compreende quem quem é e isso depois fica depois de gerada essa massa crítica o restante da humanidade vai ter mais facilidade de chegar à mesma compreensão então é isso parabéns a todos a todos os coordenadores a todos os participantes e agradecemos por essa oportunidade de estarmos compartilhando esse ensinamento nós é que agradecemos gratidão a sua presença Orivaldo e Vânia e é isso mesmo autoconhecimento realmente recordar o nosso ser é fundamental agora e também há muitos outros livros outros caminhos fazendo a mesma coisa somos muitos agora então é isso aí eu vou remover esse destaque aqui para que nós todos possamos nos vermos numa única tela e nos despedirmos só um momentinho pronto então aqui estamos gratidão imensa a todos os quase 80 pessoas que escolheram estar presentes nessa reunião aqui dessa noite vocês são todos muito valiosos igualmente e todos podem se quiserem ter essa comunicação com Jesus e também ouvirem as vozes que possam te orientar não só de Jesus mas de outros também então é isso aí boa noite a todos lembrando que daqui a 15 dias estamos de volta isso isso daqui a 15 dias vamos começar pela introdução depois o prelúdio e assim consequentemente vocês receberão o convite tchau boa noite a todos muito obrigada gratidão abraço obrigada boa noite abraço a todos boa noite beijos muito abraço beijos 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 beijos